Olá, meus queridos, minhas queridas crianças, olha só, o Gilmar está aqui de novo, agora para fazer as nossas educação física assim, pelo celular e pelo computador, por causa desse coronavírus aí, agora a nossa sala vai ter que ser assim por enquanto, e eu vou tirar minha máscara, porque eu estou sozinho aqui, mas é muito importante usar máscara agora, a gente tem que usar, mas o tio está sozinho aqui na sala, então o tio não vai começar a máscara não, para que vocês possam ir ou vir, ok? Olha só, a partir de hoje as nossas aulas de educação física vão ser assim, útil aqui e vocês aí em casa, mas é importante que vocês façam atividade, beleza? Porque senão você só fica dormindo, só fica comendo, e aí você vai acordar demais assim, entendeu? Olha só, vamos ficar aqui justamente para fazer exercício físico com vocês, fazer vocês pularem, para a gente fazer as nossas ginásticas, para crescer bonito e forte, como a gente fazia nas nossas aulas aqui na escolinha, e logo, se Deus quiser, vocês vão estar aqui de novo, a gente vai continuar nas nossas aulas como a gente fazia antes, beleza? Preparado aí? Então agora faz assim, arruma um lugar bem bacana aí na sua casa, pode ser na sala, pode ser um tapetinho da sala, pode ser um lugar de chão, não seja liso, tem um tapetinho para você, tá bom? Vou pegar um tapetinho aqui, ok? Pronto, agora cheguei um tapetinho para mim aqui, beleza? Vamos começar a nossa ginástica, vamos lá? Bora lá, eu estou na preguiça, abre e fecha as mãozinhas, vamos começar assim, vamos começar então, vamos contar até 10, abrindo e fechando as mãos, vamos lá? Coloca o papai e a mamãe e o doutor, para fazer a ginástica junto com vocês aí, vamos nessa, ó, abrindo e fechando assim, 1, 2, conta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fechando assim, bem fortão e agora faz esse movimento aqui, ó, 1, 2, conta aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí, muito bem, ó, fizemos os movimentos com as nossas mãos e mexendo os músculos do nosso braço, ok? Agora vamos na posição de sentido, como é que é a posição de sentido? Ó, sentido, sentido, senta, não, não, império, como assim todo mundo, braço coladinho, perna moladinha aqui, agora o seu ombro direito, você vai empençar na orelha, assim, ó, conta comigo, 1, 2, 3, 4, não estou ouvindo, 5, 6, 7, mais 9, 8, 9, 10, olha aqui o meu ombro direitinho, O jeito de você ter o direito, isso aqui, ascensão. Agora vamos para o outro ex, que é o seu outro esquerdo, olha só, para você que está em casa aí. Esse é o outro esquerdo seu, você vai encostar na orelha esquerda, você se colocando aqui, ó. Vamos contar agora para o outro embaixo. Um, dois, três, quatro, seis, oito, nove, dez, ae, agora os dois, vem ao lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aqui, cansei, já me deu. Mas vamos continuar, separa os pés assim, nona cintura, ok? O corpo fica tudo que nem pedra, só pode mexer a cabeça agora para a direita e para a esquerda, não pode mexer o corpo, só mexe a cabeça assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ae, muito bem, agora de novo segura a cintura assim. Vamos fazer agora o movimento para cima e para baixo, a cabeça só, não pode mexer o corpo, ó. Corpo duro que nem pedra assim, vamos lá, a cintura e para baixo, conta aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ae, conseguiu você? Muito bem, continua de macabonão, hein, faz o joia, assistindo o dedão para cima, vamos fazer o exercício do passarinho voando, o dedão encosta o meu ombro, assim, e o passarinho vai batendo o vaso para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, conta aí, sete, oito, bate rasa, nove, dez, o que aconteceu, o passarinho contou alguém? O Gabriel volta para trás, conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quase o avião me pegou, você conseguiu fugir do avião? E eu consegui, ó, agora sim, vamos fazer o exercício da natação, vamos nadar na praia, ai, 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 essa água está muito gelada, meu Deus do céu, agora sim, ó, esse movimento aqui, ó, um, dois, vai em cima, três, quatro, cinco, seis, sete, nada? Oito, nove, e dez, adivinha quem apareceu? O tubarão volta para trás, assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, ufa, quase o tubarão me pegou, você conseguiu fugir do tubarão? Eu consegui, muito bem, vamos mudar o exercício agora, vamos? Agora nós vamos fazer o seguinte, pipoquinha, pula, pula, desse jeito assim, ó, mão direita de vocês na cabeça, oi, 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 mão esquerda de vocês no barrigão, oi, 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 e pula pipoquinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, E pés Cansou? Último na sorte, vamos segurando assim, ó, pés empostados, e mexe a cadeira para lá e para cá, Mariano, olha assim, ó Um pé de cada vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Quem conseguiu? Eu consegui Mais um exercício Mão se movendo A nossa perna vai virar uma tesourinha Abre e fecha, abre e fecha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Aê Abre e fechou, abre e fechou Abre e fechou Quem fechou ganhou Fechou, abriu, fechou Abre e fechou Abriu e abriu ganhou Eu ganhei Vamos ao exercício Vamos lá Todo mundo tem bastante exercício de perna Bastante exercício de braço Agora vamos fazer o exercício do balão O meu balão ficou pequenininho Vamos encher esse balão de ar Vamos deixar de bem grandão Assim lá O seu balão está cheio Ou está vazio O seu balão está pequeno Ou está bem grandão Faça o balão Faça o balão assim E ficou pequeno de novo Vamos encher mais uma vez Vai lá devagarinho Respira O seu balão está pequeno de novo O seu balão está pequeno de grande O seu balão está pequeno de novo Eu fiz um furinho para eles fazerem bem Devagarinho Agora eu vou fazer um furão bem grandão Para eles fazerem a perrada assim, ó, bom! Esvaziou meu paladar, meu paladar. Tá bem quieto de novo. Eu vou encher mais uma vez, né? Vamos aí? Vamos junto? E agora, vamos colocar a bola, vamos ver, ele vai sair pulando. Agora, vamos fazer outro exercício? Vamos mudar? Vamos fazer o exercício da sementinha, quem que lembra? Quem lembra desse exercício? A sementinha, aquela pequenininha, e, de repente, ela virou uma árvore muito grande. Vamos fazer a sementinha? É assim, ó, pé no chão, bem pequenininho, uma sementinha pequenininha, bem assim. Veio a chuva aí, molhou a sementinha. Veio o jardineiro e molhou a sementinha. Sabe o que aconteceu? Ela vai virar uma árvore bem devagarinho assim. Ela foi crescendo, ó. Foi germinando. Primeiro as pernas, ó. depois do tronco, pezinho junto, formou o tronco dessa árvore. O que aconteceu depois? Nasceu um gado, ó. O primeiro gado, as folhas. O segundo gado, bem devagarinho, as folhas. Olha a árvore do tio aqui. Como é que está a sua árvore aí? Está bem grandona? De repente, vem um vento forte, ó. Faz barulho do vento aí. Balançou a minha árvore para a direita. Balançou a minha árvore para a esquerda. Balançou a minha árvore para a frente. E para trás. Cuidado para cair. O vento forte balançou para para o lado. E pensa o que aconteceu. Começou a chover. Como é que é a parte da chuva? Bem quartal. E o trovão. E a chuva forte. De repente, uma chuva bem fraque. Sabe o que aconteceu agora? A minha árvore cresceu mais, mais, mais um pouquinho na ponta do pé de árvore aí. Tem granola, tem granola assim, ó. Olha que árvore bonita. Um monte de árvore assim, não é? Tem um monte de árvore bonita assim. E sabe o que aconteceu? Os animaizinhos começaram a aparecer na nossa floresta cheia de árvores. E nós vamos fazer uma mitação de um animalzinho bem bonitinho. Eu vou falar que eu quero que eu nem adivine. Presta atenção. Nós vamos convidar para a nossa festa na floresta um animalzinho que é peludinho, que é pequenininho, que tem duas orelhas grandes assim e que faz assim com o narizinho, ó. Quem é que sabe? E sabe como é que ele se movimenta? Ele se movimenta assim, ó. Quem sabe que animalzinho é esse? Hã? Você falou coelho? Acertou! Vamos convidar para a festa na floresta todos os pelinhos e as pelinhas vamos lá todo mundo para a festa e a floresta. Pula, pula, pulezinho. Pula, pula, pula. Vai pelinho, vai pelinho. Pilarzinho. Pula pelinho, pula pelinho. Pula pelinho. De repente, anoiteceu na floresta e os coelhinhos foram para o homem lá na casinha deles para lá dormir o sonhinho. A hora do sonhinho dos coelhinhos e o coelhinho era tão gentil e dormia. amanheceu no dia. Acorda, lindo. Acorda no dia, amanheceu assim, amanheceu no dia. Ah, meu irmão, meu irmão, você assim, amanheceu no dia. e nós vamos convidar mais um animalzinho. Adivinha quem é esse? Vou falar. Dá atenção. Ele é um animal muito grande. Ele é um animal que tem pelos. Um coelhinho grandão. Dentes enormes. Sabe quem é? Ele é pesadão, sim. Sabe quem é? Esse animal gosta de comer meu. E quando é no inverno, ele dorme muito, muito, muito com a sua base com uma grande assim. Quem sabe o que é que ele fala é esse? Quem sabe? Você sabe? Sabe? O urso! Você falou urso? Você acertou. O urso, como é que ele faz? Vamos começar o urso na nossa festa na floresta? Todo mundo imitando o urso. Ele é muito pesado assim, mas ele é também assim. Como é que é o ângulo dele? Abre o músculo. Ele é tão assim, pesadão. Ele tem as pernas assim. E o barrigão dele é assim. De repente, anoiteceu na floresta e o urso ficou com muito sono. Ele foi dormir no sonhinho. Hora do sonhinho do urso. Como é que ele faz para dormir? Amor do sonhinho do urso. Amor do sonhinho do urso. Amanheceu o dia. E ó, hoje todo mundo foi despertando. Chora e foi rodando. Chora e a senhora não roda. Chora e a senhora não roda. E nós vamos dar só mais um animalzinho para a nossa festa na floresta. Boa noite? Olha só. Vou dar outra dica. Agora, é um animalzinho que tem penas. Ele não tem pena, ele tem penas. Ele tem penas. Tem um bico. Tem asa. O bico dele tem encharco, assim. E ele é um animal doméstico. Mas ele também vive na floresta. Também vive lá na floresta. Tem um animalzinho. E o som que ele faz é assim. Sabe o que ele não é esse? Você sabe? Você falou pato? Acertou! Nós vamos convidar todos os patos e as faras para a nossa festa na floresta. Como é que o pato faz? Ele tem duas asas. Ele anda assim. E ele vem ligando assim. Quem sabe? Então, pato. Quem sabe? Quatro. 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 Aí ele bateu. Ele vem aqui para frente. Quatro. 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 Cadê o patinho? Ele está começando a fazer ali. Isso. Quatro. 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 Anoiteceram. O patinho foi por teu sombrio. Hora dos sombrios patinhos. Hora dos sombrios patinhos. Amanheceram o dia. Acorda, acorda, acorda. Olha só. Acabamos a nossa ginástica. Por hoje nós vamos ficar com aqui. A nossa aula de pressão física hoje acabou. Na próxima aula, o tio vai trazer uma atividade, uma brincadeira, uma outra brincadeira para a gente fazer. Para a gente poder se movimentar. Então, diz aí. Você gostou da aula? Gostou? Lá um joguinho que você gostou? Você fez os exercícios? Beleza? E você fez? Parabéns. O tio ficou muito mantente com você. Porque você está fazendo ginástica. O seu corpo vai ficar forte. Você vai crescer saudável e bonito. E continua assim. Alguém do tio vai ficar disponível para você assistir a hora que você quiser. Pede lá para o papai, para a mamãe, para a avó, para o avô. Colocar alguém para você fazer o que você quiser. E de uma outra oportunidade, a gente vai voltar a semana que vem. Bem provável. A gente pode continuar as nossas aulas de pressão física assim. Por enquanto, pode ser assim. Até tudo voltar ao normal. E vocês voltarem aqui para a salinha. Eu estou com muita saudade de vocês. Está todo mundo com muita saudade de vocês. Para a gente rever os amigos de novo. E os professores, as professoras. A tia Júlia. A tia Laleia. A tia Carla. Todo mundo da escola. A tia Júlia da cozinha. A tia Carla. Então fica assim. Está bom? Último aqui por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.